um jogo de paredão galera esse jogo aqui tá muito massa galera nossa meu palha aqui ó o palha o gente liga galera tá muito massa boneca aí galera muito massa vou botar aqui a mostrar algumas coisas que tem nesse jogo pra vocês vou botar uma música aqui né pra vocês verem que é o som que vai ser na foto também né bora ver aqui galera peço atenção nesse médio de cima e o grau pra vocês verem a batida é a mesma coisa que a rádio adiante eu sei agora tu bagulho me cogera nada mais agora eu vou pagar e prevendo me sinto é tudo lindo vou botar aqui tá comigo e hoje eu vou acabar com isso tá enxerendo 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 É a mesma coisa que a radiadadinha eu sei Agora que o barulho me contou Não é muito nada, mas agora eu vou pagar Pra ver, não me enxergar tudo isso Vou apressar comigo Que hoje eu vou acabar crescendo Vou te dar que você enxerga 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 Galera, tá bonito demais, mano Esse som, galera Nunca vi um jogo de parede de locomoição, galera Tem como muita luz, galera Isso aqui não sabe Luz alta Aí apagou Luz baixa Luz baixa E luz alta Vai ver que fica a luz alta Primeira pessoa Primeira pessoa Tem uma loja de roupa Que eu vou mostrar agora a vocês Vou botar da música aqui, galera Pra gente curtir, né Porque não é assim também Eu vou botar da música Eu vou botar da música Música Aqui galera, onde tem roupa? A minha roupa já é essa aqui do Youtube Mas eu vou mudar aqui pra vocês verem, tem um óculos Aí eu vou mudar aqui né Música Rapaz ou o povo impaciente se for com esse banco viu A gente não pode atrasar sete meses, já manda buscar o carro Eu me livro né, o que é que falta acontecer mais hein Ah não, peraí, só pode ser alguém que soube A sandália galera, vou mudar a rambuzinha calça e o Vixe não O sapato tá de cheirozinho Melhorzinho é isso Tem um cabelo aqui galera Galera, ignora aí a zoada, mas faz ok né Agora eu vou botar Vou botar um chapéu Um chapéu que eu tô Agora galera, tem a juva né Alugou as cores que eu deixei nessa Mas tem aí ó Tem essa e tem essa aqui que tá Que é rasgando na metade Eu deixo esse daí galera que é mais top Que comercial galera, não gosto nada Bora botar nosso carro aqui pra tocar Vou mostrar algumas coisas aqui a vocês de novo Galera aí, esse moleque dançou Ó E quando ela rebola a dança Caralho, bota aqui, carinho Se mais bonito Aí, vou usar a peça do efeito ó Nossa Agora aqui galera, vou entrar ele no carro aqui Vou pegar uma, vou carregar Tem esse aqui ó, que é uma chaveiro né Tem o Camaro Tem a fio de touro Fio de touro né Tem esse aqui que eu não sei Não sei o nome do carro Tem o esse, o Não esqueci galera O Celta Tem aqui eu não sei o nome Você tem um gosto Ele é que eu não sei Uma Kombi Uma estrada Em Fusca Uma caminhonete Isso aqui é da É da foto Tem esse jeito Tem o canivete Tem esse carro aqui Tem o gol Tem a Tem a Uma pampa aqui Tem essa A que eu tava né Que é o Vale Só esse O que é o Tem um sol e tem um sol. Aqui eu boto de noite para encoderar o LED. É o puna boladão que tá lançando a novinha, manda um passinho. É o puna boladão que tá lançando a novinha, manda um passinho. Desce no pontinho, sobe no pontinho, desce no pontinho. Desce no pontinho, sobe no pontinho, desce no pontinho. Desce 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 no pontinho, desce no pontinho. Faltam o boneco agora, galera, pra dançar o boneco. Faltam o boneco. Faltam o boneco. Faltam o boneco. Faltam o boneco.